Fala galera, tranquilo? Beleza? Miguel Demdaro, informático falando aqui E galera, nesse vídeo de hoje eu vou estar passando pra vocês o teste no GTA V Do PC Gamer do cliente Gilmar, tá? Último vídeo eu passei pra vocês o teste dele no Fortnite, tá? Na verdade, no último vídeo eu queria ter passado o teste do Fortnite e do GTA V, tá? É verdade Mas a gameplay do Fortnite ficou meio grande, né? Eu quase ganhei a partida Pra quem não viu, fiquei em segundo Fiquei em segundo Ou... é, fiquei em segundo, né? Fiquei o... penúltimo a morrer Tá na boca! Quem não viu esse vídeo de teste no Fortnite que rodou muito bem O game ficou show de bola Eu vou deixar o link na descrição E também pra quem não viu a montagem desse computador aí A montagem dele, peça por peça e tudo mais Vou também deixar o link na descrição pra te conferir, ok? Tranquilo? Tá bom Relembrando as configurações do PC, galera GTX 760, modelo da MSI com cooler blower, tá? 2 GB de DDR5 O processador é um em 52400 de segunda geração 4 núcleos de 3.4 GHz em Turbo Boost, tá? A frequência base é de 3.1 GHz São 8 GB de RAM DR3 de 1333 MHz 2 x 4 GB O HD é SATA 3 de 1 TB Fonte da C3TEC, modelo DSA 650B 650W 80+, com PFC ativo Fonte muito legal, muito boa E o gabinete é um da DT3, modelo Edge Glass As especificações vão estar na descrição do vídeo também Pra quem tiver interesse Quem achar legal o desempenho, achar interessante Vão ter todas as peças aqui na descrição do vídeo Então, pra ti que achar legal, pode copiar essas descrições E pesquisar essas peças aí na internet Pra montar um PC semelhante pra ti também Tranquilo, galera? Então é isso aí pro vídeo de hoje Esse teste aí no GTA V Espero muito que vocês gostem Um computador que eu recomendo aí Pra gastar pouco e ter um desempenho bem legal Realmente um custo-benefício em geral, né? Dessa máquina aí Eu gostei muito do desempenho, tá? E é isso aí São essas minhas considerações Fique agora com o teste no GTA V E já muito obrigado por ter assistido até aqui Já peço pra deixar um like no vídeo Se gostar Se não gostar, dá o like porque não gostou Ou também, se quer dar um dislike aí Pode dar um dislike Porque pelo jeito o dislike ajuda mais que like hoje em dia É verdade Isso aí é verdade Pra ti que não é inscrito Já aproveita e se inscreve no canal Promoção de Natal agora no final de ano, tá? Agora promoção de final de ano de Natal Tá de graça a inscrição E nada O ano inteiro tá de graça Aproveita aí e tal Sei que tu assistiu mais vídeos meus aqui De testes aí Tu gostou pra caramba Também não tá inscrito ainda Por quê, cara? Não sei Vou se inscrever Se inscrever, né? É Então tá, valeu Muito obrigado Grande abraço pra vocês Até o próximo vídeo E valeu! E aí galera Tamo aqui no GTA V online, tá? Tô aqui numa corrida personalizada Com alguns players, tá? Vamos ver aqui quantos players tem aqui Onde é que eu vejo? Não sei ver Muito bora Ó, tem alguns players aí, tá? E vamos ver aí, ó Tamo numa boa taxa de FPS aqui, tá? Eu tô em último aqui Porque eu tava fazendo umas configurações Né? Porque eu sou tão ruim assim, não E vamos ver, tá? A gente tá rodando na qualidade Full HD, tá? Resolução Full HD E qualidade normal, tá? Do GTA E tamo numa FPS bem interessante, né? Vocês podem ver ali 84 FPS no momento agora E vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Isso aí Show de bola Memória de vídeo tá em 1.9 GB Temos 2 GB aqui, né? Olha ali, hein? Coisa linda Show de bola E consegui Pegar ao menos um lugar A mais Acho difícil Show de bola aí Vamos lá E consegui Olha ali, hein? Show Nossa, a placa de vídeo tá usando 65% O processador tá usando 66% aí, ó Pra quem não achava que GTA V online era uma grama, né? Essas corridas aí são até mais leves Do que o próprio game em si A sala, né? Com o mapa geral Costuma ter mais player Então, bem tranquilo aqui Tô conseguindo me divertir bem tranquilo Não tô me preocupando com o uso de sistema Aqui Realmente tá Muito sensacional Ó, 92FS agora Depois vamos ver se eu pego aqui Uma outra corridinha Um terceiro agora Consegui pegar duas posições Eu achei que ia pegar Nenhuma Tá valendo Tá valendo Um E5 2400 aí, ó Pra quem achava que não fazia nada Só pra fechar a boca desse papudo aí Mandando ver aqui E é isso aí, ó Vamos curtir agora a corrida, né? O uso do sistema tá tranquilo Vou só curtir o game aqui Ai, não cai, não cai, não cai Não cai, não cai Eu não quero cair porque demora a voltar Não sei se tem como é que é iniciado Show de barra, vambora Ups Isso aí, vambora A gente tá finalizando já Isso aí Finalizando? Três galera agora Vamos começar a outra corrida aqui, tá? A gente fazer mais um teste GTA V Online Com o nosso PC aí GTX 760 E 52400 8GBZR13 E é isso aí, vamos lá Uhul Foi Era uma moto louca Que eu peguei aqui, ó Eu apostei 100 dólares aqui no game Que eu vou ganhar isso aqui Eu tenho que ganhar agora Os caras vão ficar de malandade aqui Foi de boa 74 festas Não vamos dentro Na boa Agora a gente tem um uso maior aí Do i5 24 a 0 Agora a gente tem mais prédios aqui e tal, né? É festa muito bacana ainda Então Vamos tranquilaço aí Não tô sentindo perca de desempenho Então tá show de bola Aí da cidade o negócio já fica mais louco Isso aí Eu consigo fazer mortal? Ah, eu não vou me arriscar ainda Isso é meio ruim Mas eu vou ali, ó Bora Vamos lá Eita Vou lá Eu não sei Ui, ui, ui Bem feito Bem feito Que me empurrar Tomou na esquerda Eita ali Ae, show de bola Tá mexendo Tá mexendo aquele coisa na frente dele? Não, né? Tá bom Parece que vai cair A qualquer momento Aquele ali Show de bola Vamos lá Acho que agora é a segunda volta Isso aí Falta dois de dois No mess Pio de novo Isso aí que vai valer minha aposta, hein, galera? Gostei de 100 dólares aqui no game Que eu ia ficar em primeiro Será que eu vou conseguir? Esse cara ali quase Deve me derrubar, né? Foi malandro ali E deu errado Dou um ano a esquerda Ó Memória de vídeo De 1.9 gigas Temos 2 gigas aí Disponível no sistema 75 fps atualmente Aí perto da cidade Aqui 82% de uso do processador Ae Shows Aí ó Vamos tentar fazer um gol Aqui agora Pra ver o que dá Não sei se eu fiz um gol Vamos lá Vamos lá Mota louca aí Estilo Tron E aí Aqui antes eu quase me dei mal Esse aqui de cair aqui É ruim Aí ó Aqui foi fácil Show de bola Quase finalizando Já de novo 60% 60% não 60 graus Tava a placa de vídeo Aí 75% De uso Então tá bem tranquilo Tá sobrando aí Pro fogadeiro normal Acho que a gente pode Tá aumentando depois A qualidade Gráfica Se quiser melhorar um pouquinho Não vejo problema Em usar assim mesmo Tá bem bacana Fico com FPS Bem interessante Bem bom né E é isso aí Conseguimos chegar em primeiro Apostei aí Foi bom que eu apostei né Ganhar um dinheiro a mais Game aqui ó Fiquei em primeiro Show de bola Feito galera Então Esse foi o vídeo de hoje Tá Esse teste aí pra vocês Espero muito que vocês tenham gostado Tá Nesse nosso PC aí GTX 760 Com i5 2400 Segunda geração Possibilita A gente tá fazendo Upgrades aí Até 1.7 De terceira geração 1.3770 8GB de RAM DDR3 2x4GB E é isso aí Muito bom Gostei bastante De desempenho Eu acho que vocês Também gostaram né E se gostou Não esquece de deixar o like Se inscreve no canal Pra assistir que não tá inscrito E já assistiu Vários outros vídeos Aqui do canal Aproveita e se inscreve aí Tamo junto É isso aí galera Grande abraço E valeu Tchau 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 Tchau